Agora o assunto é Copa do Brasil, confira como foi a grande vitória do Grêmio diante do Cruzeiro. Na Arena, os primeiros minutos foram do Grêmio. Jeromel mandou de primeira, a bola foi pro alto. Na sequência, deixaram Luan cruzar para Barros, mas Fábio defendeu. Luan chutou nas mãos de Fábio. O Cruzeiro, só com 27 minutos, teve a primeira chance de longe com Lucas Silva. E com 35 minutos, Fábio teve que voar pra defender esse chute do Pedro Rocha. E depois de pressionar, o prêmio chegou. Michel tocou para Pedro Rocha, ele passou para Luan, que bateu de primeira. Fábio defendeu, mas Barros só completou. Grêmio, 1 a 0. O jogador chega à artilharia da Copa do Brasil, com cinco gols marcados. Na etapa final, Diogo Barbosa bateu de direita e Marcelo Groi defendeu. Aos 15 minutos, teve confusão. Luan foi derrubado pelo Ezequiel. No primeiro momento, o árbitro Marcelo Aparecido de Souza apontou pênalti. Mas o assistente lhe avisou que a falta havia sido antes da linha. Os torcedores cercaram o juiz por três minutos, tentando que a penalidade fosse confirmada. Mas isso não aconteceu. Na sequência do lance, Luan acertou a barreira. O Cruzeiro continuou buscando empate, mas não foi eficiente. Final Grêmio, 1, Cruzeiro, 0. O Grêmio conseguiu uma vantagem, e essa vantagem a gente vai valorizar bastante, pode ter certeza. Até porque lá no Mineirão o Cruzeiro vai ter que sair mais. Aqui ele procurou se defender bastante, damos um pouquinho de espaço no segundo tempo, se aproveitar, mas não criado. Acho que agora é aquilo que vou fazer aqui. Vai descansar, recuperar, pensar no jogo de domingo, e a partir de segunda-feira eu começo a pensar no jogo novamente contra o Cruzeiro. Se jogar o que jogou no 3x3, vai estar perto da classificação. Mas aí o empate elimina o Cruzeiro. Quem disse que nós vamos tomar os gols que tomaram? Falei, jogar. Desempenho, você estava falando de desempenho, você não estava falando de placar.